Olá pessoal, meu nome é Marco Rodrigues da Unicriar e hoje nós vamos falar sobre RDB. Mas afinal, o que é RDB? RDB, recibo de depósito bancário, é um título de renda fixa muito parecido com o CDB, certificado de depósito bancário, ou seja, é um título emitido por um banco para captar dinheiro para suas operações. Funciona assim, o banco disponibiliza para você o RDB, você contrata, o banco pega o seu dinheiro, investe no mercado ou então faz outros empréstimos, recebe de volta o dinheiro dele em forma de juros e repassa parte desses juros para você. Muito, muito, muito parecido com o CDB. É praticamente o mesmo modelo de investimento. Como o RDB é um investimento de renda fixa, ele pode ser pós-fixado ou pré-fixado. No pós-fixado, o seu investimento vai estar atrelado a um indicador econômico, normalmente o CDI, mas pode ser outro, pode ser IGPM, pode ser, sei lá, IPCA, enfim. Tem que ver com a instituição financeira, qual que é o indicador desse título pós-fixado. Já no pré-fixado, é um pouco diferente. Você tem os juros, você tem a data final e é determinado um juros para esse período e na finalização, no resgate do título, você recebe os juros que foram combinados pelo pré-fixado. Em ambos os casos, você sabe como vai ser remunerado o seu dinheiro. Mas existe uma grande diferença entre o RDB e o CDB. No CDB, normalmente, você pode resgatar antes do prazo de vencimento da aplicação. No RDB, você não pode resgatar antes. No RDB, se você aplicou por seis meses, o dinheiro precisa ficar os seis meses, certo? Ele é, neste ponto, ele é mais rígido que o CDB. Então, se você decide investir em RDB, é sempre interessante que você tenha parte do seu capital colocado no fundo de reserva seu, sei lá, aplicado em CDB, por exemplo, aplicado em Tesouro Direto, de forma que se você tiver alguma emergência, você tem de onde tirar, até porque o RDB é uma aplicação que vai estar travada e você vai ter muito mais dificuldade para ter que aguardar o vencimento para pegar aquele dinheiro. Então, é interessante, apenas com título de sugestão, você ter uma reserva de emergência em um título de maior liquidez. Com relação ao imposto de renda, o RDB, ele segue a mesma tabelinha de tributação do CDB. Ela é dividida em algumas faixas. De 0 a 180 dias, a alíquota é de 22,5%. De 181 a 360 dias, 20%. De 361 a 720 dias, é de 17,5%. E acima de 720 dias, a alíquota é 15%. Uma outra informação interessante é que o RDB, assim como o CDB, é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até o valor de 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. Então, é um investimento mais seguro para quem é conservador e que não está precisando do dinheiro de forma imediata. Bem, se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esses assuntos de investimento, mundo financeiro, empreendedorismo, produtos bancários, se inscreva no canal, clique no sininho para receber informações de quando a gente lançar novos vídeos. Aproveite, se você gostou, deixe um like, porque isso faz com que o vídeo seja visto por mais pessoas e tenha um alcance maior. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo!